Olá pessoal do canal Canto Lindo Oficial. Hoje iremos falar do lindo pássaro bigodinho. Se possível deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. O pássaro bigodinho possui o nome científico de sopofila lineola. Popularmente é chamado em algumas regiões como bigode, papacapim, bigorrilho, estrelinha ou cigarrinho. Ele costuma ser confundido com o coleiro. Características físicas do bigodinho Quando adultos medem cerca de 11 centímetros, o macho apresenta a parte superior do corpo negra. No alto da cabeça há uma estria branca e uma risca que corre sob cada óleo parecendo um bigode. Tanto a fêmea quanto os filhotes de bigodinho são pardos. A parte inferior do corpo é um pouco mais clara. Eles são mais esguios que o macho e seu bico é relativamente pequeno e com tom amarelado, principalmente na parte inferior. Alimentação para uma criação de bigodinho. A alimentação do bigodinho é composta basicamente por sementes como alpiste, paenço amarelo, paenço verde, paenço vermelho, paenço branco, sem enaider. Ele também gosta de comer verduras e legumes como chicória, almeirão, couve, pepino, milho verde e giló. Reprodução Normalmente o acasalamento do bigodinho ocorre entre setembro e janeiro. Nesse período, como em boa parte das outras espécies de papacapins, o macho demarca e protege o território. Caberá ao bigodinho fêmea toda a tarefa de confecção do ninho. O bigodinho fêmea irá botar de dois a três ovos que eclodem após treze dias de incubação, podendo chocar até quatro vezes por ano. Com cerca de trinta e cinco a quarenta dias de idade os filhotes de bigodinho podem ser separados da mãe. Hábitos O bigodinho costuma formar bandos mistos com outros papacapins no período de descanso. Sobe nos pendões de graminhas para comer as sementes. O bigodinho pode ser visto em outros países sul-americanos, como Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela e Peru. Canto do bigodinho O bigodinho tem um canto bastante apreciado, o som melodioso é como uma dádiva. Razão pela qual o pequeno pássaro é alvo de caçadas criminosas. Esse foi mais um vídeo informativo. Se gostou deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. E aí E aí E aí Tchau, tchau.